Cinco irmãos, o feirão da construção aqui, você tá construindo ou reformando, olha, eles trabalham há 32 anos, tem muita variedade e procuram dar um atendimento personalizado. Você vai ser atendido por pessoas que entendem do assunto pra tirar sua dúvida, certo, seu barbató? Certinho. Eu falo é material de construção, mas tem material de diversão também, já ouviu falar? Por exemplo, o churrasco não é uma diversão, olha o que eles tem aqui, uma promoção da gazarra, tem essa churrasqueira, vem do jeitinho que eu tô mostrando, com três espetos, um espeto duplo e uma grelha. E uma grelha, só falta picanha, como eu não tenho picanha, faz de conta que isso aqui é uma picanha. Lá está a picanha. Quanto é que você faz? 19,90. 19,90, legal, hein, 19,90, picanha é por sua conta, aí convida todo mundo, vamos lá? Certo, vamos lá. Agora aqui, ó, passa pra esse lado aqui, por favor. Aqui, olha, é uma promoção da Primolar, né, um gabinete, certo? Duas portas de correr, mais três gavetas, é o gabinete, sem a pia, tá? 59,90? 59,90. 59,90, agora, gente, o que é melhor? Fórmula de pagamento, há várias aqui. Vamos supor que você queira pagar em cinco vezes iguais, pode? Pode, cinco vezes sem juros. Três vezes sem entrada, pode? Três vezes sem entrada, pode. Cheque pra 45 dias, pode? Pode também. Eu posso fazer assim, no carnê? Cartão visa. No carnê até quatro vezes, pode? Pode até quatro vezes no carnê. Posso pagar em dez vezes com juros de 2% ao mês? Pode também. Eu posso pagar. 5% de desconto à vista, posso? Pagamento à vista, pode. Pelo amor de Deus. Cinco irmãos, ó. Parque São Lucas, Santo André, São Mateus, Mogi das Cruzes, todas as lojas com estacionamento, te atendendo de segunda a sábado, só não abre aos domingos, tá? Televendas. 0800 151116. Não perca.